E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Fatish, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Eu comecei erradamente na tela do loading, na verdade eu já comecei um pouco antes, mas sem querer eu já comecei a gravar Então vamos aí, vamos trocando ideia, lembrando, se você já gosta da ideia de um vídeo de Corrida de GTA, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, queria agradecer o apoio de todos vocês, não só com esse vídeo, mas com todos os outros que vemos trazendo todos os dias Beleza, jovens? Então vamos lá, Corrida cheia, a Patifaria lotando todas as pistas, muito obrigado pelo apoio pessoal Isso não tem preço, essa área é muito foda, principalmente porque o servidor de GTA está muito ruim Ih, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, desvia, 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 desvia Isso, vamos lá, vamos, ih, a galera vai chegar batendo já, ai, 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 puta que pariu, tem que se manter, calma, vamos se manter meio distante Aí, começou, 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 agora passou ali e pegou, passou e pegou, boa, 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 partiu, avançou, boa garoto Tá, o esquema é ficar de olho no cronômetro ali, se ele começou a contar, né, quando você começa a pista Porque se ele não tiver começado, nem adianta você entrar no rolê Nossa senhora, olha o caos que tá isso daqui, ai, cacete Cacete Caralho, o que que tá acontecendo aqui, é GTA? É GTA, velho Nossa, os caras, ah não, fizeram isso aqui de novo, eu já passei por um, por um desastre, por uma situação horrível dessa aqui Vai, corre pela lateral, corre pela lateral, corre pela lateral Boa, pegamos um, calma, eu já passei por um bagulho muito parecido com esse, mano Ai, fuck Me atropelaram, calma Teve uma corrida muito parecida com essa, era do Tominac e do... Puta que pariu, eu desci muito cedo do carro Mas não adianta não descer, velho, não adianta não descer Ai, ai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, isso, calma Vamos por cima, vamos por cima, nossa senhora, olha isso, velho, olha isso, velho Putz, a grila, cheguei, peguei o bagulho Corri pra... Ai, caralho, o carro catou na minha cabeça ali, mano, tombando Putz, grila, velho, aproveitar agora que eu tô transparente, vamos lá Pegamos mais um, se joga aqui pelo cantinho, vamos lá, patófos Cadê o outro? Hum, tá ali naquele canto, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, vamos que vamos Ai, fuck, alguém desceu do carro e começou a mandar bala na galera Pegamos mais um, boa Boa, ajudou pra pegar dois, velho Caralho, odeio quantos caras conhecem aqui no mapa, qual a necessidade disso, que porra Bora, vai, 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 vai Tamo fantasma, aproveita, aproveita Boa, pegamos mais um, tamo indo bem Ai, sai, sai, sai Explode, 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 boa Caraca, velho, tá muito tenso isso aqui, sério, porque... Ah, não, travei Travei, 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 se alguém tiver missa, eu fudeu Pegamos mais um, pô, garoto Só falta aquele do cantinho lá, ó Vamos se joga... Ai, tava demorando pra explodir Calma que agora eu vou voltar fantasma Agora eu volto fantasma, agora é esquema Vamos, arranquei Peguei mais um, partiu Ah, tem que fazer isso de novo Mano, será que eu já fiz esse mapa, na moral? Não é possível Não, não é esse mapa aqui não, é diferente, mas é só o mesmo esqueminha Puta, que merda, mano Isso aqui é muito osso de passar, na moral Saber o que eu vou fazer? Eu já vou segurando o triângulo Cada checkpoint que eu pegar Eu já vou segurando o triângulo pro outro, entendeu? Ele já vai rolando um respawn já Ah, mas não... Puta, não rolou Que merda Ah, não Bosta Fiz burrice Burrice Não sei atirar, filha da puta O cara desceu atirando, velho Que cuzão Ai, merda Mais uma que dá ainda, calma Ah, não Não, moço Não, moço Não, não, não Para de atirar Ai, que ódio Vai por fora aqui, ó Boa, conseguimos, conseguimos, conseguimos Belíssima Belíssima São quantas voltas? Vou ter que passar aqui de novo? São duas Então vou ter que passar aqui de novo Então não é nem me irritar, né, velho Não é nem se irritar Partiu Partiu no parkour aqui, ó Porque aqui é parkour, leque Eita, cuzão Parkourzera louca Agora eu sou correto na próxima checkpoint Vai Vai, patof Vai, patof Vamos, vamos, vamos Boa, time GG, jovens Conseguimos sair daquele buraco ali Agora, com a distância que a galera vai ter um do outro Talvez na próxima vez que a gente chegar ali Esteja mais tranquilo, certo? Eu vou jogar uma bombinha de proximidade aqui Por via das dúvidas ainda Porque, né, vai que eu pego algum desprevenido ali Bora Ah, milhão, senhores A minha preocupação aqui é a vitória E pra ganhar a gente tem que se preocupar Em ser mais rápido que os outros jovens E não mais explodidores, né? Olha, agora Uh Eita, pô Tá, é do Tominac e do Alphix É, chama atrocidade essa corrida E ela é realmente bem Ela Eles usaram todos os elementos de dificuldade que eles chamam Que é aquilo lá E mais essa estrutura aqui É bem parecida com uma que eu já fiz deles Mas não é a mesma, né? É a atrocidade semanal que eles chamam Puta, que pariu Olha só Isso é bem osso Se for só com contato Ia ser difícil O CGTA deixa o bagulho Num grau de dificuldade Escroto, velho Escroto E tem a barraquinha do seu Zé Eu não sei se eu conseguisse descer muito rápido Dessa parada aqui Ai, 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 ai Caralho Explodiram a galera aqui Que tava no caminho Beleza Eu preciso sair daqui Antes que me explodam Me explodiram Antes de eu explodir a galera Puta, eu tô chegando em último, velho Não adianta nada Se eu ficar em último Você até consegue passar Mas, tipo Ah, velho Não tem como Não, não tem Eu acho que os caras criam esse mapa Mas não é pra jogar com 30 pessoas, não Eles criam o mapa só pra, sei lá Pra 6 pessoas jogarem E já se odiarem Ai, consegui Porra, que beleza Tá, agora eu tenho que aproveitar o tempo Pra eu ficar invisível Essa é a minha vantagem agora Spawnei Ah, eu não sei pra onde tem aqui Não deu nem pra aproveitar o invisível ainda Calmou Ai, meu Deus Tô pegando fogo, mas ainda dá Calma Não deu Eu tenho que voltar Por essa pontezinha infernal Tipo Beirou impossível agora Ai, merda Pra conseguir passar ali E pela curvinha já é difícil pra cacete Não Será que se eu nadar Será que rola nadar Será que rola nadar Eu vou nadando Eu vou nadando, jovens Eu vou nadando Será que eu consigo Ah, não adianta Não adianta não Então eu daria pra ir nadando Mas eu não ia conseguir chegar aqui na plataforma do mar de novo Boa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, não para, não para Não, 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 não Nossa, a corrida é muito sofrida, senhores Meu Deus do céu Que merda Vamos, time Vamos, time Partiu GG Tem o caminho por baixo Será que o caminho por baixo vale a pena arriscar? Vamos tentar Olha aí Olha, jovens Eu acho que dá Olha, se liga Se liga, ó Ó, ó, ó Ah, uma porra Mas eu preciso acertar a queda Calma, eu acho que dá Eu acho que essa ideia não é ruim Se eu jogar direitinho ali, ó Vamos pra fora agora Agora foda-se Ai, que merda Ó, aqui dá pra cair direitinho na rampa Talvez eu consiga Talvez essa plataforma de baixo Seja a salvação, entendeu? Ai, cacete Tem gente que tá mandando bala só em mim Que eu tô sentindo Tô sentindo que eu tô levando uns tiros aí de perseguição Calma aqui, ó Para, 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 para Filha da puta Oh, killer, seu puto Nossa, velho do céu Que ódio Ali é realmente a salvação, jovens Olha aqui, ó Se liga, ó Você cai aqui Aí você vai Aí você vai pela plataforminha aqui, ó Ó E aí você sai atrás da galera, ó Se liga Ah não, não sai mitilenda Sai mitilenda, cacete Ah não, não adianta não A gente nasce numa posição muito... Porque tipo assim Primeiro que já é difícil o negócio Bom, talvez seja a esperança Eu vou tentar mais uma vez Deu certo? Deu certo Spawn em outro lugar, mano Caralho, deu bem certo Eu não sei nem porquê Mas deu muito certo Caralho, que cagada Então realmente Aquilo ali é o caminho da mágica Você passa por baixo do checkpoint Vai, vai, vai Insiste, insiste Patof, insiste Patof Pula pra ti Eu tentei me jogar ali Do negócio Pra ficar em... Ai, porra Calma, calma Que ainda dá Calma Olha os brother ainda andando Ah, porra Que pariu Não é possível isso, velho Eu não consigo spawnar, galera Essa é a real Ai, meu Deus do céu Atrocidade Não é tão nome Que é nome da pista Atrocidade, né Nossa, vai ficar a dica Se for fazer essa pista Faça com uma volta só Porque já é o suficiente Pra você querer morrer mesmo Ah, eu quero cometer suicídio Vou jogar a pista do Alphix E do Dominic Vai, 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 vai Vai na frente Eu vou deixar os caras Bem na frente Pra eles explodirem antes de mim É agora Foi Cheguei Cheguei, peguei mais um Ok Peguei Peguei mais um, jovens E agora eu tenho que ir ali Por baixo, pelo jeito Mas eu vou spawnar já E já vou me jogar na reta ali Acho que agora vai, senhores Porque agora o caminho de baixo É mais Ai, caralho Sério? Tá bem colocada assim Essa pista? Cacete Ah, peguei 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 Foi, foi, foi Calma Agora tem a trilhazinha aqui Marota Sai Ah, sério que tem que voltar Lógico que tem que voltar, né Eu vou, eu vou atrapalhar, amigo Puta, desci Calma, 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 calma Só não atropela Só não me atropela Vai isso Todo mundo embora Ah, não Não é pra voltar Puta, como eu sou mula Nossa, como eu sou mula A rampa joga a gente pra trás, velho Ah, puta Agora ele spawn merda que eu peguei Eu tava em primeiro aqui Na filhinha da galera que tá fazendo agora, né Ah, sério? Ai, que merda O cara caiu exatamente Na minha cabeça Mano Tá dando tudo errado Tá dando tudo errado Tá dando tudo errado Vai, Jota Bessa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Entrei, entrei, entrei Pulei Ih, tá curtidão Foi, agora foi Foi, foi, foi Parte, 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 parte Não para, não para Ai, cacete Eu vi os missiles passando ao meu redor Eu imaginei Vai dar merda E deu, né Óbvio que deu Comigo não roubou a lente aqui Não tem como não dar Ah Ah, não Velho Por que que eu não tava invisível, mano? Eu tô atravessando mais um brother ali Mas tudo bem Vai Se concentra pra top Se concentra pra top Porque é um brother Ah, não O brother tinha que estar transparente agora Não eu Eu tô em muito lá atrás Eu tô em 19, velho Eu vou tomar INC, certeza Mas eu já cheguei numa altura aqui Desse mapa Porque eu só quero que ele acabe Eu só quero o fim Desse mapa terrível Sai Sai Aí, foi Passei, 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 passei Boa, time GG Vamos sair Puta É da moral Eu cheguei Eu cheguei na etapa Onde eu só quero que a corrida termine Não me importa mais com a vitória Vambora Ah, mano Olha só Pra voltar pra pista do mar Ali, normal Eu tô fudido, velho Que merda, viu? Ah, meu monstro Não, 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 não Não, não Eu me fudi sozinho, brother A galera tava de boa Eu atrapalhei eles Não para, carrinho Nossa Olha, a chance de eu dar um rage aqui De eu dar um rage kit É muito alta Sério É muito alta Eu já morri 80 mil Eu queria, na moral Saber quantas eu morri nesse mapa Será que não tem como saber, né? Eu sei que assim Infinitos Infinitos Acho que infinito é o número Que eu estou buscando Ah, puta que pariu Olha isso, velho A hora que você consegue desviar Dos brothers que estão na sua frente O brother que tá atrás de você Te manda um missal, tá ligado? Tipo Ah, mas que porra Olha isso, mano Não dá Não dá pra me mexer Eu não tô conseguindo spawnar Essa é a fita Vai, vai, vai Vai, todo mundo Vai, todo mundo Arrastou um presuntão ali Ah, olha aí, velho Caralho Eu não consigo Eu não consigo Uma opção Putz, talvez seja uma opção agora Talvez ir pela água Vamos ver Ah, não dá Não tem Não existe condições De fazer isso aqui Eu, na moral Eu vou me jogar na água Vamos tentar Foda-se Ah, porra Eu morri Caralho Eu morri, velho Eu morri no ar Ai, meu Deus do céu Não Gente Não vai Não vai Não vai Não vai Eu vou me jogar na água Foda-se Ó Isso que é um mergulho, hein, parça Vai, Patof Levanta A gente vai tentar fazer aqui Da maneira mais difícil Nossa, olha isso Que da hora, mano Caralho Os defeitos ficaram muito bons Do carro caindo na água Eu sei que tem uma escada por ali Vai só bater o desespero aqui Da respiração, né Ó, a galera toda lá em cima Se matando, velho Eu vou muito nadar por fora Foda-se Vamos dar um jeito De chegar ali naquela escadinha Ah, mas aquele portão Acho que vai estar fechado Tiozão Putz Ah, sério, amigo Sério Que o cara parou ali Pra me matar Putz Putz Que pariu É muito filho da puta É extremamente filho da puta Tudo isso, Felipe Ele não tem mãe Né A mãe dele está na zona Neste exato momento Consegui agora Eu também estou em última Lógico que eu consegui Só faltava Eu não consegui, né, amigo Putz 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 Que desespero, diabos Então o pessoal Terminando em terceiro Já A gente vai encarar Mais uma Mais uma vez Aquele Aquele labirinto De merda Ali Não tem O que é aquele helicóptero ali? Alguém roubou um helicóptero? A ideia é boa Fazer os checkpoints Lá da frente No aviãozinho Ou no helicóptero A ideia é muito boa Mesmo Caralho Vamos ver Antes de ir pra rampa Lá do mar Eu vou tentar pegar um helicóptero A ideia é boa, jovens A hora que eu vejo Que é pra subir lá Naquele inferno Eu pego um helicóptero E tento fazer na marra Na marra não Não vou Porra A ideia foi Ah, não Eu vou levar tiro Não levei A galera está de boa Eles não querem ver O partido irritado Esses aqui Eu não sei quem são vocês Que estão Quem está comigo agora? Ah, tá Mas aí, ó Mas aí vem o José Suado Ele vai me foder Ele desceu do carro Pra tirar em mim, ó Mano É sério É sério isso, mano Na moral Não pode ser sério isso É muito sério Que não pode ser sério Não tô botando uma ferra Que o maluco desceu do carro Pra me dar um tiro Ai, meu Deus Ó Ele não Ele não Foda-se O José Suado Simplesmente está cagando Pra pista Ele só quer me matar Eu estou desacreditado Nisso, gente Assim Sabe a fé na humanidade? Eu perdi completamente A fé na humanidade Eu acho que eu tenho Eu fiquei pouco centralizado Na câmera, gente Me perdoem Me perdoem, viu Por esse vacilo Peço perdão pelo vacilo, jovens Eu tenho que passar Isso aqui de novo José Suado já está ali Me esperando Eu acho honestamente Que o NC O NC é inevitável O sétimo lugar Terminou agora Tem que terminar 13 13 pessoas Têm que terminar Eu estou em vigésimo Mas assim Eu quero tomar o NC Eu só quero ir embora Olha aí, ó Olha isso É sério, José Suado É muito sério isso Eu não consigo Botar muita fé Que o cara está fazendo Olha ali, ó Ele não para Ele foda-se Fuck the race Virou um mata-mata E agora eu fui O filho da puta E matei o comartinho De graça Ali, ó Foda-se a corrida Virou um mata-mata Filho da puta Ah, mas aí O comartinho Que eu fudi Que é vingança, né A pessoa quer vingança Essa é a real Só de checkpoint Só de checkpoint O garoto peguei Ai, meu Deus Então, agora a gente vai tentar Pegar os negócios Com o helicóptero Vamos ver se eu acho Um helicóptero Um jatinho Ou qualquer coisa do tipo aqui Na hora que for Para saltar Eu vou ver a rampa, né Eu volto Então, peraí Vamos pegar todos aqui Na reta Mano, o maluco O José Suado Ele se a gente abandonou A corrida Tá, agora é o salto Não, não quero fazer o salto Eu quero roubar um helicóptero Um jatinho Vamos procurar Porque se eu conseguir Fazer essa etapa agora No helicóptero, mano Eu vou ganhar muito tempo Na moral Talvez eu tenha a chance De finalizar a corrida Fazendo isso Vamos ver Aqui não tem nada Eu acho que spawnam Os helicópteros lá dentro Né, mano Tem que ver também Se no modo corrida de terra Eles vão spawnar Os aviões e tal Eu lembro que eles Spawnam o jato Mas Podia spawnar os aviões Né, mano É meu único Esperado Aliás, os aviões não Os helicópteros O jatinho na real Não adianta muita coisa Putz Não vai rolar A patifada A patifada Não vai rolar Porque eles não Spawnaram Os helicópteros Spawnam ali dentro Deixa eu conferir Mas acho que Não vai rolar, não A ideia Não foi ruim Mas é que eu acho Que honestamente Não spawnam os helicópteros Ah, isso é muito triste Vamos nos hangares Tem uns hangares Mais lá pelo fundo Que talvez eles tenham Não, não tem não Os hangares estão cheios Né, daquelas Daquelas coisas Aí, ó É porque agora o NC É inevitável Como eu falei Não adiantava eu ir pra treta Entendeu? O NC Ele era um fato Já na minha vida Eu vou tentar Ainda vamos jogar lá Na plataforma e tal Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Se você é assim como eu Estar aliviado Do final dessa corrida Ter chegado Deixa o seu joinha Seu favorito E se inscreve aí no canal Pra muito mais conteúdo Ó, agora ficou tudo lindo Só tá eu na pista quase E tem pouquíssimo desafio agora, né A real é essa O helicóptero era a minha esperança De não tomar o NC, né Essa é a real É, jovem Estava demorando Pra vir esse NC Mas é isso aí Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar Deixar nos comentários E aquele monte de perguntinhas Que eu sempre faço Respondam sempre, tá bom? Galera, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patófio Até lá E valeu!